Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. E esse é uma das decorações que faz bastante sucesso aqui na minha confeitaria, tá? Eu comecei fazendo a minha pré-camada no meu bolo. Esse é um bolo de 20 cm por 10 de altura, tá? E agora eu fui passando por todo o meu bolo aí a camada que eu realmente vou trabalhar. Nesse caso aí, tá, gente? A gente vai fazer um bolo listrado e ele vai ser uma listra um pouquinho diferente. Vocês vão ver que vão ser listras mais finas. E eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho como que a gente pode fazer essas listras, tá bom? Então, eu fiz aí, passei o meu chantilly, vou acertar o meu chantilly no meu bolo com a espátula reta e agora eu vou passar a minha espátula aonde que eu vou fazer as cavidades para estar colocando o outro chantilly branco e preto. Então, no caso, eu vou usar o chantilly preto para colocar na minha cavidade, tá? Pessoal, para fazer a cavidade, a gente utiliza a nossa espátula a 90 graus em relação ao nosso bolo. Sempre lembre-se de olhar a sua espátula antes de você colocar no seu bolo para você observar se a última listra ali embaixo é uma listra clara, tá? Aqui encosta na bandeja. Isso é importante porque vai facilitar a limpeza da sua bandeja, tá? Então, sempre lembre-se disso, tá, gente? Quando for fazer algum bolo listrado, reparem bem a primeira aí que tiver aí embaixo, tá? A primeira listrazinha. E como vocês podem observar, eu usei um bico perlê bem pequenininho para ir depositando. Gente, isso aí é bem interessante, tá? Quando você for fazer o preenchimento da sua cavidade, da cor preta principalmente, tente não passar, não colocar em excesso o chantilly preto. Tente não colocar faltando o chantilly preto. É sempre na medida, o máximo possível, tá? Acontece às vezes de passar um pouquinho? Acontece. Mas o máximo possível, tente manter essa quantidade de chantilly. Coloque um paninho preto e agora a 90 graus você também vai removendo esse excesso de chantilly. Cantinho por cantinho. É de dois em dois centímetros, tá, gente? É bem pouquinho mesmo. E você vai remover a 90 graus, sempre observando aí como tá saindo o seu chantilly. Você fazendo isso, você vai tirar o excesso de chantilly e ele não vai subir pra cima do outro chantilly. Se for o chantilly preto, não vai subir pro branco ou vice-versa, tá? Então, a primeira vez que você tira o seu chantilly, você vai remover o excesso, você vai remover o excesso a 90 graus. Todas as vezes que você... Ah, pra não acontecer do chantilly, um chantilly subir em cima do outro. Então, sempre você faz essa primeira remoção depois que você coloca o chantilly a 90 graus, tá? Depois que você removeu todo o excesso, olhou pro seu bolo, realmente removeu todo o excesso de chantilly que tinha, aí sim você pode usar a 45 graus. Antes disso, não, tá? Como vocês podem ver, tinha uma beiradinha aí que não estava ficando a quina bem quadradinha. O que eu fiz foi realmente depositar um pouco mais de chantilly. E agora, depois que eu já removi todo o excesso, já olhei as minhas quinas, já estava bacana referente às bordinhas e tudo mais, agora sim eu vou poder fazer a minha espátula, eu vou poder passar ela a 45 graus, porque agora sim eu estou alisando, deixando a minha lateral bem lisinha. Mas antes de tirar excesso, antes de preparar a sua quina, não passe sua espátula a 45 graus, tá? Porque vai acabar manchando. Então, o grande segredo do bolo listrado branco e preto é realmente esse início, quando você está fazendo os primeiros trabalhos, tá bom? Olha aí, agora eu já estou passando a 45 graus. Deixe um pano sempre limpinho ali do seu lado, para você ir limpando a sua espátula, principalmente quando o trabalho for para bolo branco e preto, tá? E assim está ficando lindo o nosso bolo. Pessoal, queria chamar para vocês irem lá no meu Instagram, Delícias da Lorena Gonti. Hoje a gente é 40 mil seguidores lá. Muito obrigada a todo mundo que foi lá e vai ter surpresa de 40 mil seguidores. Então, corre para o meu Instagram, porque lá vai ter surpresa, tá? Enfim, estou muito feliz de ter chegado aos 40 mil seguidores lá e trouxe essa decoração do Elvis Presley para vocês. Espero que vocês estejam gostando aí dessa aulinha. E agora, gente, é um sentido de paciência você fazer sua quininha aí, sempre puxando certinho, vendo certinho a altura de uma borda com a outra. Enfim, agora é só você arrumar detalhes. Outra informação é que a gente vai ter, gente, vai ter live essa semana, vai ter live semana que vem. Então, fique ligadinho aqui no YouTube e também lá no meu Instagram e tudo mais. E eu vou abrir novas turmas para o curso online, tá? Então, fique ligadinho lá no meu Instagram, que eu vou liberar essa semana ainda a nova turma do curso online, ok? Então, entre em contato para vocês fazerem parte também dessa próxima turma. Agora, eu vou colocar o meu topper aí, tá? Gente, a parte da frente do topper, eu sempre gosto que fica numa posição certa para ficar bacana na foto. Então, toda vez acontece de eu ficar tirando e pondo por causa disso, tá? Coloquei o topper, não achei, ficou bacana, tirei, cobri os braquinhos e fiz de novo. Gente, não tenha preguiça de refazer, tá? Sempre que você achar, ah, pode ficar melhor, faça de novo, faça de novo. Principalmente depois que eu aprendi a lidar com essa folhinha de acetato. Então, eu conserto, fica super bacaninha, não dá nem para a pessoa perceber, enfim. E olha como ficou lindo o nosso bolo do Elvis Presley. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica do bolo listrado, tá? Me segue nas redes sociais para novidades dessa semana. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!